Tem gente aguardando pra trás de nós aqui, ó. A gente rodeando nós aqui, ó. Para, para, xixi. Aqui, Fernando. Isso? Vai, tá bom, tá batendo, velho. Procura, procura, procura. Calma, 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 meu amor de Deus. Vê um barulho aqui, ó. Vem daqui, ó. Mano do céu. Mano! Que porra é essa? Peguei de chapa, João. Caiu aqui também, ó. Susto, mano. Caiu aqui também. Peguei de chapa, irmão. Puta, que susto, mano. A porta bateu, mano. Não, 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 desce de nós lá. Passa tudo. Desce de mim baixo. Desce de mim baixo. O que é isso? 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 Peguei, irmão! Faz de novo! Meu Deus do céu, irmão! Abre ela pra nós! Eu quero ver você abrir ela de novo. Ai, rapaziada! Tem alguma coisa aqui do... Não, não, não! Fica aí! Meu Deus do céu! Abre ela novamente! Não vou fazer o que eu fiz! Tem! Quem que tá no outro quarto aqui, ó? Você pegou, Jô? Peguei, Jô! Peguei, Jô! Peguei certinho, Jô! Você fechar a janela, isso significa o quê? Você realmente não quer que a gente saia daqui? Aqui! Pronto, ó! A janela tá aberta novamente! Ó! Não é vento aí! Tá aí mostrando, né, Jô? Sim! Aí, ó! Ela não abre, ela não fecha! E aí, ó! Você permitiria a nossa... Dormência aqui na ca... Na... Ah! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Gente, cuidado! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Como isso, velho? Que pariu! Jô! Irmão, e aí? Não, não, não! Não, não, não! Vai aqui daqui! Vai lá! Não! Tá conseguindo? Calma aí, calma, calma aí! Mano! Mano! Não, não! Ô, gente! Fudeu? Calma aí! Não, não, não! Calma aí! Por que que você fez isso? Irmão! Mano! Cadê agora? Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver aqui! Pessoal, é sério agora? Calma aí, peraí! Calma aí, peraí! Calma aí, peraí! Calma aí, peraí! Arruma uma varinha! Uma varinha sendo aqui, ó! Ai! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tem que ir! Força! Força a minha bota! Mano! Tem escorpião! Alguma coisa! Ai, que dor! Escorpião! Não sei! Olha a minha bota! Tem não! Tem não! Puta, cara! Tem não, João! Pode olhar! Pode olhar! Pode olhar! Pode olhar! Tem não, João! Pode olhar! Pode olhar! Tem alguma coisa aí dentro! Olha a meia! Olha a meia! Olha a meia! Não! Na meia não, mano! Vai na porta! A porta, gente! E aí, João! Você quer tentar lá? João, vou tentar aqui, João! Peraí, João! Cuidado, cuidado! Vou mudar uma porta! Certo, vai! Vem, daí, daí, acabei! João! Olha o João! Olha o João! Não, não! Por que? Mano, vai aqui! Não vai precisar ver ele aqui dentro, mano! Ah, tá morta! Não vai precisar! Caralho! Vai, vai, vai! João! João, fica de olho mesmo! Irmão do céu, não tem nada não, mostrei todos os pômodos! Morto? Mostrei tudo, mano! Estou na força e o negócio saiu! Tudo, tudo, ó! Tudo! Machucou? Ah, você já engançou! Alguma cor picou! Tinha uma beira! Você viu a beira, eu tinha ouvido! Mas estava morto, irmão! A gente tem uma outra parede que é mais fácil para a gente conversar! Olha! Aqui, ó! Mano do céu, está ficando vermelho! Hã? Está indo vermelho! Olha o barulho aqui, ó! Veio daqui, ó! Mano do céu! Mano! Que porra é essa? Peguei de chapa, João! Caiu aqui também, ó! Susto, mano! Caiu aqui também! Peguei de chapa, irmão! Puta, que susto, mano! A porta bateu, mano! Não, não, não! Deixa eu mostrar! Mostra tudo! De cima e embaixo! De cima e embaixo! Mano! Peguei de chapa, irmão! Tem uma linha pendurada aí, ó! Mostra aí, ó! O João pegou de chapa, mano! Mostra, mano! Mostra o que é isso aí, ó! É linha de cobertura, sei lá! Cara, João! Você pegou de chapa! Peguei, irmão! Falei para você! Escutei o barulho! Mano, o coração meu está até... Deus perdoa! Irmão do céu! Gente, toma cuidado, tá? O negócio está manifestando forte, claro! Ó! Quer fazer de novo, ó! Pode fazer com a gente aqui, ó! Irmão! Você pegou, mano! Peguei! Peguei! Ah, ele pegou! Peguei de chapa, mano! Peguei de chapa... Mano, você é louco! Mas que barulho que fez, mano? O que você escutou quando você veio para cá agora? Mano, eu escutei... Tipo, a pessoa andando, caminhando... Um passinho? Isso! Caminhando! Aí eu fui ver... A porta... Peguei de chapa, mano! Batendo! Ah, não! Acho que tem gente andando aqui, viu, mano? Não... Peguei o... Tem gente andando aí atrás... Tem gente andando aí... Tipo, de ano e mais aqui... Xixi, para, para, xixi. O que foi, irmão? O que é isso? Corta a porta! Calma, calma, calma! Pelo amor de Deus! Não, não deu tempo! Não deu tempo não, mano! Puta, cara! A porta voltou em mim, mano! Ei! Ei! A porta voltou em mim! A porta voltou em mim! Mano! Bicho! Mano, eu entrei e fui! Vocês foram para onde? Eu fui para cá! Eu mostrei todos os como, irmão! Mostrei todos os como! Não dava tempo! Rapaz, a ação foi e voltou! Mostrei todos os como, irmão! Para mim foi bom que eu soltou a adrenalina da prensa! Nossa, que pai do céu! Olha só! Irmão! A hora que eu empurrei... Não! Aqui ó! É o seguinte! Fez um barulho aqui dentro! Fez um barulho aqui dentro! Não sei se era alguma coisa arrastando! Fez um barulho aqui dentro! Aí eu empurrei! Banda, vem na minha mão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É que a porta é dura, parceiro! Aqui! Quieto pro a porta! Quieto pro a porta! Procura! Tudo bem! Calma não! Calma não! Calma não! Meu Deus! Não! Não deu tempo! Não deu tempo em sair! Não deu tempo não! Sensacional... É, irmão Ó, aqui, ó Mano Você quer a porta fechada? A gente deixa, ó Mas deixando bem claro, ó, que ela estava já semi-aberta, ela estava aberta Você não gosta que entre aqui? Só fica esperto aqui Gente, toma cuidado Sou João Paulo, José Neer, o Leison, o Pedro Nós estávamos lá fora, filmando É você que estava lá fora com a gente? Irmão, foi no vermelho Não, 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 irmão, foi no vermelho Tchau.